Vamos lá então, pessoal, mais um vídeo aqui, né, hoje vamos fazer esse videozinho aqui, né, para falar sobre dois joguinhos aí incríveis, né, que acabou nem lançando, né, que são quais, galera? PropNight Mobile e o F13 Mobile, galera. Então já deixem um like, se inscrevam, compartilhem o vídeo e hoje tem live, beleza? Mais tarde, acabando aqui esse vídeo, acho que lá pelas 4h15 ou 4h, tem live aqui no YouTube, beleza? Jogando DBDzinho Mobile. Galera, PropNight Mobile, vamos lá então, cara. Primeira coisa, o PropNight Mobile, ele lançou em 2021, né, final de 2021, em outubro, né, foi em outubro, não, é, foi em outubro que teve a beta e lançou acho que final de novembro, alguma coisa assim, ou em dezembro, não sei, é o certo. Aí, praticamente no mesmo dia, né, que eles lançaram o jogo, tava lá escrito, né, que eles estavam desenvolvendo uma versão mobile, cara. Aí tá fazendo até pra vocês o print na tela e tudo, eles estavam fazendo uma versão mobile que numa data e posterior, né, eles iriam anunciar esse game pra nós, cara, que é esse game que vocês estão vendo na tela, que é o PropNight PC, né, é assim que seria o mobile também. Porém, o jogo simplesmente desapareceu, cara. Na mesma época, ainda acho que foi em 2021 ou 2023, não lembro ao certo, eu mandei até uma mensagem pra eles lá no Instagram e o pessoal até me respondeu, né. Aí, depois disso, saiu o pré-registro lá no TepTep, né, que tá com quase 100k lá de pré-registro, cara, e depois disso o jogo simplesmente desapareceu, galera. Não tem mais notícias sobre o PropNight Mobile, cara, que é um jogo incrível. O que que é o PropNight Mobile, galera? É na mesma pegada do DBD, cara. É o seguinte, ó, você tem que fazer as máquinas, né, cara, que essas coisinhas brancinhas aí em cima dela, tem que reparar ela, quando você reparar todas, você corre para o portão, abre e foge. E como que o Killer faz para matar os sobreviventes, cara? Tem que colocar ele na cadeira três vezes, né, no caso, uma, né, a segunda e a terceira, no caso, para matar. Então, é a mesma pegada do DBD, só que diferente do DBD, cara, o Survival, ele pode se esconder. Como assim se esconder? Ele pode virar um objeto, cara, uma carroça, um milho, qualquer coisa, entendeu? Tudo depende aí da criatividade do cara, do que que ele vai escolher, beleza? Seria um jogo incrível, né, para o Mobile, porém, acabou sucumbindo, galera. O jogo desapareceu da face da terra. Não sei se esse jogo vai lançar para o Mobile ainda, né, até o exato momento não tem mais nenhuma notícia dele. As últimas notícias foram essas aí, né, que passaram para vocês na tela, né, o print do Instagram, que eu mandei a mensagem para o pessoal, lá responderam. O print aí do post do Instagram também, né, que foi, acho que foi quando foi lançar para o próprio PC. E, cara, e o pré-registro só, é as únicas coisas que eu tenho sobre esse jogo, cara. Infelizmente, o próprio Night Mobile desapareceu, galera. Se algum dia, né, eu tiver mais alguma notícia sobre esse próprio Night Mobile, que até o momento eu não tenho, eu vou trazer para vocês, beleza? Então, bora lá agora falar sobre o F13 Mobile, galera. Vamos lá, então, pessoal, falar agora aqui sobre o F13 Mobile, galera, beleza? Esse jogo aí que tinha, né, uma proposta, quer dizer, ainda tem uma, ele tem uma proposta legal, que é o que? Tem um concorrente para o DBD Mobile, né? Eu, cara, gostaria do fundo do meu coração que eu tivesse algum desses jogos para o Mobile. Quais jogos, cara? Olha o seguinte, ó. É Evil, The Dead, né, The Game, que tem para PC, eu queria que tivesse para o Mobile. Ou o jogo do Leatherface, né, que vai sair o novo. Ou o VHS. Ou o jogo do F13, cara. Aí, de repente, né, lá no canal do Bug, eu vi lá, começou aí umas notícias, pá, pá, falei, pô, F13 Mobile. Falei, não, né, que acende essa porra? Aí, né, o F13 Mobile, eu achei o Discord, depois eu achei o grupo do pessoal lá no VK. Aí eu fiquei informado sobre o game, cara. E o game, galera, recentemente, né, cara, eu não vou nem mostrar print nem nada, né, quer dizer, gameplay, mas eu vou mostrar print. Lançou aí uma beta, cara, só que essa beta, galera, acabou aí deixando todo mundo, tipo, muito triste. A galera ficou puta, louca, é, no caso lá, eu entendo que é complicado fazer um jogo Mobile, né. É muito difícil, ainda mais, sozinho o cara tá fazendo, ele tá fazendo pela Unity ainda, né. E a Unity, galera, não é uma engine boa, é uma engine bem ruinzinha. Porque ela só é boa de começo, depois ela fica zoada, né. Então, eu tenho muita vontade de aprender a programar jogo. Acho que eu vou começar a mexer com o Real Engine pra ver se eu faço um F13, hein, galera. Vocês querem postar quando? Eu vou meter um F13 Mobile. Caralho, velho. Eu tenho muita vontade, cara, de mexer com o Real Engine 5, cara. Porque o Real Engine 5, ela é grátis, cara. A Epic Games, ela te deixa usar, ela é totalmente grátis, né. Ela só começa a cobrar quanto o teu jogo atingir aí, né. Atingiu uma receita de, acho que, de um milhão de dólares, cara. Aí eles cobram, né. Acho que é isso, né, cara. Corrigem nos comentários. Então, o jogo tinha uma proposta bacana, galera. Que era o quê? Trazer o Sexta-feira 13 de PC portado para o Mobile, cara. Porém, acabou dando muito problema. O jogo foi adiando toda vez que ia chegar no perda beta. Era pra ter a beta ano passado, cara. Em março? Sei lá, alguma coisa do ano passado. Em março que era pra ter lançado os games? Ano passado? Acho que foi, acho que é isso, né. Alguma coisa assim, cara. Não. Calma. Era pra ter... Era pra ter lançado uma beta final do ano passado. Acho que outubro ou novembro. Acabou não tendo. Aí era... O lançamento do jogo estava previsto para começo desse ano. E... Novamente não deu, né. Acabou sendo adiado de novo aí. Chegou agora, final do ano agora. Chegou lá a mensagem falando. Vai ter uma beta teste. Aí chegou no dia da beta teste. Galera, acabou que... Não deu certo. A beta... Sim. Eles lançaram a beta para você jogar. Porém, não tinha como jogar, cara. Porque o Jason não andava. Então é complicado, né, galera. O jogo tem uma proposta bacana. Eu acredito que com o tempo, né, cara. Se o cara continuar aí, né, investindo tempo nisso daí, talvez, né, dê alguma coisa. Talvez, né, cara. Mas é nóis então, hein, galera. Lembrando aí que o F13 Mobile, ele tá injogável no momento. Então, parem de ficar pedindo nos meus vídeos, cara. Link para download. Link no Discord deles. Não precisa, viu, galera. Entrar no Discord deles. Muito menos baixar um link, né. É um jogo que nem tá rodando, entendeu? Então, quando o jogo lançar, se lançar e tiver jogável, eu vou avisar vocês aqui no canal, beleza? Até lá, fica aqui pra vocês esse vídeo, ó. O jogo está injogável no momento. Lançou uma beta, porém, não tem como jogar. Porque o Jason não anda. Você não consegue fazer nada. Então, é simplesmente instalar o jogo do dinossauro do Google no celular. Você não vai fazer nada. Vai ficar pulando vento. Entendeu? Então, é nóis, hein, galera. Dois joguinhos aí que eu gostaria que tivesse para o Mobile, porém, infelizmente, não tem, galera. É, quer dizer, não tem. Quer dizer, o PropKnight sucumbiu, né. Não sei o que aconteceu com o PropKnight. E o F13 tá acontecendo toda hora um problema diferente. Aí, nunca lança, pelo menos, um pouquinho jogável. Então, é meio complicado, né, rapaz? Até o próximo vídeo. Mais tarde tem live aí no canal. É nóis.